DJ Nelson na mão ali no estúdio, DJ Dai, agora na TV pra apresentar os meus coos ali no dedinho, faz dar um boquidinho. Só um cozinhar rápido assim pra Matos no Facebook. Ai. Ai, check me out. Matos no Facebook. Matos no Facebook. Matos no Facebook. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.